Vou só dar um take aqui, Tossantos, Ermita Rupreste de Santa Maria, do século XVI, época da construção. E a fachada é estilo renascentista, é a imagem romântica da Virgem, um trabalho que é do barroco rococó. Tossantos, é isso aí. Estamos em Los Santos, tem a ermita da Santa Maria, que está bem àquela direita, que é uma montanha, e tem uma capela incrustada nela. E dentro dessa montanha tem como se fossem habitações, casas, né? Então os ermitões moravam aí dentro, fizeram uma uma criatura mais moderna, mas é do século XVI isso aí. E aqui no topo de tudo isso, da montanha, do meu lado esquerdo, é uma plantação enorme de trigo de perder de vista. Agora eu sei porque o pão aqui é tão bom, porque é muito trigo de qualidade, impressionante. E mais um dia tem um tempo bom e calor aqui nesse lugar. Aqui nesse morro tem as malocas, que é uma incrustação, as casas dentro do barranco. Então, na idade muito antiga, os habitantes moravam, eles faziam as casas, moravam famílias, né? Era uma cidade, como se fosse um formigueiro, né? E tem as famosas malocas lá de Capadócio, que é o mais famoso do mundo, né? Na Turquia. Mas isso era uma coisa muito natural da Europa antiga. Era um lugar onde se protegia as famílias, eles se aqueciam, dormiam, né? Faziam tudo ali. Cozinhavam e se escondiam, né? Dos possíveis predadores, que são os inimigos. Sempre tem inimigos em qualquer canto do mundo, né? Aqui em frente está a ermita, que é uma grande montanha, uma rocha, né? Onde é feita as escavações. Aqui tem um observatório, tem um banco, que possivelmente se contemplava aqui, né? Porque aqui tem uma visão do campo perfeito, aqui na frente das montanhas. Possivelmente era um ponto de contemplação. E por isso aqui é uma maravilha. Hoje passa uma autovia, uma estrada aqui em frente. Mas isso, com certeza há muito tempo atrás, era um absurdo silêncio. A entrada principal que foi construída, mas encontra-se sarrada, como diz por aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí